O bolo está atrás da gente! A gente está fugindo dos animatrônicos e a gente está indo com o pincel da gente. A gente está no parque, né? E a gente vai fugir dos animatrônicos, né, Alice? Fala, então, vamos lá, pessoal! Corre, Alice! O Fred vai te pegar, Alice! Corre, 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 ele está vendo! Corre! Você vai ter que pular da tirolesa para escapar dele! Corre! Corre, Alice! Obrigado! Olha aqui, papai! Você tem que atravessar essa ponte de madeira para escapar dele e pular pela corda, tá? Mas ainda bem que ele está dormindo, né? Eu acho que ele estava vindo! Estou procurando se ele não está aqui atrás, tá? Não está, não! Olha ele lá! Mas ele não está vendo a gente, fica quietinho! Você tem que ir muito rápido para fugir dele, tá bom? Então vai! Quero ver! Vai, Alice! Corre! Dá um pulão! Um, dois, três e... Vai! Isso! Tchau! Corre! Lá vem ela, pessoal! Vai, Alice! Oi, Alice! Uhul! Chegou! Foge do Boni! Vamos se esconder lá na casa da árvore! Olha só, pessoal! A casa da árvore! Que grande! O Boni está atrás da gente! Então vamos, vamos se esconder lá na casa da árvore! Foge, Alice! O Boni está atrás de você! Corre! Corre! Vai, Alice! Se esconde! Ele está vindo! Ele está vindo, Alice! Eu vi ele! Eu vi ele! Tranca a porta! Ai, meu Deus! Acho que ele vai passar aqui pela janela! Deixa eu ver! Ele vai se esconder! Passou, Alice! Ele vai... Ai, Alice! Corre! Corre! Ai, meu Deus! Acho que ele está aqui! Ai, ele está aqui! Alice! Corre! Vou te pegar! Vou te pegar! A bateria está acabando! Fred e a Tica estão querendo me assustar! Oh, na, na, na! Oh, na, na! São cinco noites vigiando! Eu estou com medo! Mas vou ter que aguentar! Oh, na, na! Oh, na, na! Alice, agora... Corre! Corre que o frio está acabando! Corre, corre, corre! Muito rápido! Muito rápido! Sobe, 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 sobe. Muito rápido, muito rápido. Uou, vai agora. É o último. Último desafio, último desafio. Esse aí é difícil? Não. Não? Conseguiu, você ganhou. Alice, corre, Alice. O Foxy, corre. Alice, você precisa fugir do Freddy. Sim. Como você vai fazer isso? Vou pular ali. Você vai na comeagem com o pular dele e lá no alto ele não te alcança, né? Sim. Então tá bom. Oi, Alice. Oi. Olá. Olá. Que. Isso. Um bom pro villano. Tchau, sim. Tchau, não deixa eu sair dele mesmo? Tchau, não issue. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Corre que ele foi pro outro lado Corre, corre, corre Pessoal, a gente conseguiu escapar De todos os animatrônicos E agora A gente vai mostrar que é a última vez Brincar um pouquinho Foi muito divertido esse parque Então fala pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau